Oi, turminha! Voltamos agora para a nossa aula de História. Então, peguem novamente o caderno de atividades do Vamos Trabalhar e também a apostila de História. Vamos lá? A apostila de História veremos a página 65, turminha. Salvador, a primeira capital. Em 1549, foi fundada a primeira capital do Brasil, São Salvador da Bahia de Todos os Santos, atual cidade de Salvador. Nesse momento, nesse mesmo ano, muitas pessoas vieram de Portugal para trabalhar e viver nessa cidade. Então, aqui nós temos uma imagem, é o marco da fundação da cidade de Salvador. Quando ela foi fundada, ela recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Só que hoje, atualmente, ela tem apenas o nome de Salvador. Então, ela foi fundada em 1549 e, nessa época, ela foi a primeira capital do Brasil. E vocês sabem agora, hoje, em 2020, qual é a capital do Brasil? Alguém sabe? É Brasília. Atualmente, é Brasília a capital do nosso país. Mas, em 1549, eles colocaram lá, fundaram Salvador e deixaram Salvador como a capital. Mas, hoje, atualmente, não é mais. É Brasília a capital do Brasil. Porque a cidade foi construída em terreno elevado, para que lá se pudesse observar os possíveis invasores chegando ao litoral. Então, foi tudo, assim, estrategicamente pensado. Eles construíram a cidade num terreno elevado, ou seja, num terreno mais alto. Por quê? Porque era possível ver os invasores chegando ali pelo mar, no litoral. Na parte de alta da capital, foram construídos os prédios públicos, as igrejas e as construções militares. Assim, a cidade cresceu rapidamente e passou a ser ocupada por muitas pessoas. Foram erguidas belas casas, praças e igrejas, mas não eram todos que tinham acesso às construções. As pessoas mais pobres moravam na parte baixa, em casas simples, localizadas em ruas escuras. Então, turminha, não sei se alguém de vocês conhece Salvador, até hoje ela é assim. Tem a parte baixa e a parte alta. Como descreve aqui na pochila de vocês, a parte alta ficaram, né? Prédios, escolas, construções militares, grandes casas, grandes construções. Então, as pessoas que tinham mais poder financeiro, mais dinheiro, ficavam ali na parte alta. E as pessoas mais pobres, construíram ali as suas moradias na parte baixa da cidade. E até hoje, tem essa divisão lá em Salvador. A parte alta e a parte baixa da cidade, ok? Página 66. Turminha, se vocês não conhecem ainda Salvador e um dia tiverem oportunidade, vale a pena conhecer, viu? É uma cidade, assim, muito bonita. Tem, assim, um centro histórico, assim, que traz, assim, bastante... Contribui muito para o nosso conhecimento ali, sabe? Principalmente aquela parte do Pelourinho ali, retrata ali fatos históricos ali que realmente aconteceram. Então, vale a pena mesmo. Se um dia vocês tiverem oportunidade, vão conhecer Salvador. Que vocês não vão se arrepender. E, além disso, tem belas praias. Muito gostoso lá. Vamos lá. Página 66. Salvador foi a capital do Brasil por mais de 200 anos. Olha só, turminha. Eles colocaram Salvador como capital e por mais de 200 anos ainda ficou ali a capital do Brasil. O que lhe possibilitou acumular um rico acervo de construções históricas. Olha, Capro, acabou de comentar. Que lá é rico, assim, detalhes da história, né? Então, vale a pena mesmo vocês irem conhecer, se tiverem oportunidade. Muitas pessoas passaram a viver na cidade após a sua fundação. Havia padres, barbeiros, padeiros, pedreiros, soldados, comerciantes. Quanto mais pessoas chegavam, mais a cidade crescia. E hoje ela é uma cidade, assim, enorme. O centro histórico de Salvador. Muitas das construções antigas de Salvador podem ser observadas ainda hoje no centro histórico da cidade. O bairro mais conhecido é o Pelourinho. Quem caminha por ele pode ver uma série de igrejas, lojas de artesanato, restaurante, museus, artistas. Além de conhecer melhor a cultura do povo. Então, aqui nós temos uma imagem, Torminha, do bairro do Pelourinho. É onde ali eram castigados, amarrados ali os escravos ali no Pelourinho. Então, aqui, e realmente é dessa maneira mesmo. Tem as construções tudo antigas, totalmente, assim, restauradas, é claro. E hoje essas construções servem de restaurantes, né, lojas artísticas, que vendem quadros, né, pinturas, lojas de artesanatos. Realmente ainda tem. Essas construções hoje servem de pontos ali comerciais. Justamente por causa da grande quantidade de turistas que a cidade recebe, né. Mas é uma cidade muito bonita. Essa parte aí do Pelourinho aí é um lugar, assim, bastante histórico. Então, vale a pena mesmo passear lá e visitar, Torminha. Torminha, vamos para a página 67, ok? Atividades. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Então, tem duas imagens aí. Representação de Salvador no século XIX e depois vista de Salvador no século XXI. Que mudanças são observadas com o passar do tempo na cidade de Salvador? A B. O que você percebe que permaneceu semelhante? O que está aí de semelhante? Página 68. Patrimônio histórico. Há muitas construções, costumes e objetos que nos ajudam a entender melhor o passado e o presente. Esse conjunto de coisas é chamado de patrimônio histórico. Então, o que é patrimônio histórico? São as construções, costumes, objetos que vão nos ajudar a entender ali como aconteceram as coisas ali no passado. Então, a cidade de Salvador, principalmente ali a parte do Pelourinho, ali é um patrimônio histórico. Porque ali tem várias coisas, várias construções, muita coisa que nos remete, ou seja, nos faz relembrar, entender ali, ou melhor, relembrar não, entender como aconteceram aquela história ali daquele local, naquele momento. Então, o patrimônio histórico é isso. É o conjunto das construções, costumes, objetos, tudo que é usado para fazer com que as pessoas possam entender o que aconteceu no passado e hoje no presente. Ou seja, os costumes, tudo que surgiu lá no passado e podemos ver hoje no presente. Por exemplo, ao observarmos uma casa antiga, podemos saber que materiais eram usados no passado e de que modo as construções eram feitas. Então, se nós observarmos uma casa bem antiga, nós vamos saber, nós vamos entender como eram as casas antigamente, o tipo de material que era usado antigamente, assim como o modelo, a forma, a estrutura da casa, como eram as casas antigamente. E podemos fazer comparação com as casas de hoje, que são totalmente diferentes das casas de antigamente. Isso nos possibilita fazer comparações com o presente, percebendo as mudanças e as permanências em relação ao passado. Então, quando nós observamos algo do passado e comparamos com algo do presente, nós podemos observar o que há de igual, ou seja, de semelhante, se há alguma semelhança, se não há. A preservação do patrimônio histórico é fundamental para que as gerações futuras possam saber muitas informações sobre as gerações anteriores, onde viviam, o que faziam e até como pensavam. Se o patrimônio for considerado muito importante, ele pode ser tombado pelo governo. Quando o tombamento ocorre, torna-se obrigatória a preservação desses bens culturais, devido a sua importância para a história de algum lugar. Então, se o governo acha que um determinado local, ele é importante, ele quer se tornar, fazer que esse lugar se torne um patrimônio histórico, ele vai tombar, ou seja, ele vai decretar ali que aquilo é um patrimônio histórico, porque é importante, através das coisas que tem ali, objetos, imagens, objetos, que aquilo vai trazer alguma referência para as futuras populações, para as futuras gerações. Então, é o governo ali que decide se aquele local vai ser um patrimônio histórico ou não. Então, vamos lá. Aqui, turminha, nós temos uma imagem aqui, na página 69, é a Fortaleza de São Marcelo, ou Forte do Mar. Ela foi construída em 1623 e abriga atualmente o Centro Cultural Forte de São Marcelo, Salvador, Bahia. Então, hoje aqui é um centro cultural. Brincando de historiador, pense nas construções mais antigas do lugar em que você vive e responde as questões. Elas são bem preservadas? Vamos pensar aí nas construções mais antigas aqui da nossa cidade. Quem sabe algo antigo aqui, mais antigo da nossa cidade? Quem que sabe? O museu, né? Ali na Avenida dos Trabalhadores, lá no centro, nós temos o museu, né? Que antigamente era a biblioteca, aí a biblioteca passou lá para o Centro Cultural e ali ficou o museu. Então, aquilo ali é uma construção antiga, não é? Vamos tomar como base, então, o museu ali no centro, ali na Avenida dos Trabalhadores, ao lado da Caixa Econômica ali, para a gente responder essas perguntas, tá? Elas são bem preservadas? Olhando ali, quem já entrou lá dentro vai saber responder melhor. Mas se alguém não entrou, só observando ali a parte de fora, vocês acham que elas são bem preservadas? Sim ou não? Por quê? A B. Elas são consideradas patrimônios históricos pelas pessoas? E a C. Em sua opinião, elas podem ser consideradas patrimônios históricos? Por quê? Então, a letra B. Vocês acham que as pessoas daqui, a população de Mojiguassu, acha ali um museu, um patrimônio histórico? Sim ou não? Aí, depois, a letra C. Em sua opinião, elas podem ser consideradas patrimônios históricos? Na sua opinião, aquele museu ali que temos ali no centro da cidade de Mojiguassu, ele pode ser considerado um patrimônio histórico ou não? Então, por quê? Ok? Turminha, encerramos aqui, então, a nossa aulinha. Ok? Homework ficarão, então, a página 67 da apostila. Certo? Dois exercícios. E depois, a página 69. Mais um exercício. Certo? E hoje, a Pro vai deixar uma folhinha do Vamos Trabalhar. Ok? De Vilas à Cidade. Página 231 e 232. Ok? Somente essa pagininha hoje, então, Vamos Trabalhar. Ok, turminha? Dúvidas? Pode chamar a Prolanotizagem. Combinado? Nos vemos amanhã, então. Um beijão bem grande pra vocês.